Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e hoje com dois convidados muito especiais. Recebo o doutor Antônio Górios e o doutor Diogo Borges. É um prazer recebê-los aqui para a gente falar sobre ortopedia. Prazer é o meu, obrigado pelo convite. Estava ansioso para a gente conversar sobre a cirurgia, o nosso mundo que a gente é mais especializado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Estar presente aqui para contribuir com o pessoal que está em casa. E conseguir trazer o Antônio aqui para a gente... É, foi difícil, viu? Para a gente conseguir conversar um pouquinho dos trabalhos que a gente realiza. Então, é bem interessante. Eu acho que a galera vai gostar. Legal. É uma agenda bem cheia, né? Vocês operam bastante. E foi até difícil para a gente começar, né? Conseguir conciliar esse horário aqui. E é muito legal conversar com vocês sobre ortopedia. Queria que vocês começassem abordando a sua história, né, Tonhão? Na ortopedia, na medicina veterinária. Você já tem 20 anos de carreira, né? Então, é bem legal compartilhar sobre os casos, tudo que você já tem desenvolvido na medicina veterinária. É, minha história na veterinária, ela... Eu fiz o NIP, né? Em São Paulo. Faz 20 anos que eu me formei. E sempre me dediquei, me fui atrás da cirurgia, realmente, né? Tinha lá um grande exemplo no hospital, que era o João Paulo. Acompanhava as cirurgias dele. Um abraço para ele também. Excelente profissional. E aí, eu já acompanhava ele como estudante, estagiário. Me formei e eu tive uma saída da faculdade que não foi... Hoje eu indico que faça residência, né? Eu não fui fazer residência. Me formei um pouco mais velho. Já tinha uma necessidade de ganhar um dinheiro a mais, né? Existiam poucas residências na época, né? E pagavam menos do que pagam hoje em dia, né? Então, eu já vi uma necessidade de já ir trabalhar. Então, eu tive uma clínica durante cinco anos. Na clínica, a gente fazia de tudo, né? Eu fiz muito plantão antes de ter a clínica. Eu tive uma vida meio que normal, assim, né? Do recém-formado, né? Eu passei por todas as fases. Isso foi um pouco mais sofrido, mas me ensinou muito, né? Assim, eu sei bastante o que acontece quando um veterinário se forma e passa perto, assim. Eu tive essa carreira que, hoje em dia, se você faz uma residência, você está mais focado, né? Você faz um passo a passo do desmame da faculdade, né? Que isso daí, para o aluno, é bastante importante. Quem vai para a cirurgia, né? A residência vai te preparando, você vai desmamando ali e tal. Aprendendo outras coisas. Você tem um preceptor. Eu já caí direto para o mundo mesmo da cirurgia. E eu fui ter uma dedicação maior mesmo em 2011, que eu fui contratado pela Unip. Aí eu foquei a cirurgia 100%, principalmente a ortopedia. E aí minha evolução foi bem maior, porque eu só fazia isso, né? Só praticamente operava só caso ortopédico. Então, me ajudou bastante, assim, nesse momento que eu me dediquei mais para a faculdade, né? Trabalhando no hospital. É legal você abordar toda essa sua história, né? Também do Diogo. Vocês já operam juntos há um bom tempo. Sim. E falar sobre esses traumas, né? Todas as coisas que acontecem ali de rotina clínica, né? Então, vocês atendem muito trauma hoje, né? Sim. E toda essa parte ortopédica. E como que é a rotina de vocês? O que vocês fazem com mais frequência? É, hoje, sem dúvida, o carro-chefe é um dos problemas articulares, né? Tá. E com a minha especialização, vai, no Ilizarov, assim, que eu tive, né? Durante esses últimos cinco anos, as complicações são frequentes, assim. A gente trabalha muito com complicação. Infelizmente, né? Acho que, por um lado, aumentou muito o caso de ortopedias, né? Assim, as pessoas operam mais, mas também as complicações vêm junto, né? Então, hoje, o carro-chefe, assim, acho que 60% da minha rotina, né? O Diogo, a gente trabalha junto sempre, né? A gente sempre está com complicações. Então, uma coisa que a gente vai ter na vivência ali é que as fraturas que, comumente, antigamente, no início, né? Chegava com mais frequência também pelo número de ortopedistas na região. Então, tinha mais casuísticas de fraturas, né? E o problema também articular sempre teve, sempre, acho que vai continuar tendo, então, uma rotina grande também, né? Principalmente ruptura de ligamento, né? Que é um problema no joelho. Então, a gente acaba fazendo com bastante frequência. E, devido a isso, essas fraturas que não chegam inicialmente para a gente resolver, às vezes outros colegas tentam resolver, às vezes não da maneira correta, ou aqueles que estão iniciando, acabam fazendo de maneira errada. E daí, através do Elisarov, a gente está conseguindo salvar essas patas, né? Esses animais, então, devolver a função do membro. Então, isso, a nossa rotina está cada vez mais aumentando nessa área, né? Legal. E é legal a gente perguntar, na verdade, te perguntar mesmo, a questão do que é o Elisarov. Quando que é realizada essa técnica? Ela é feita após uma outra cirurgia? Como é que é? É, assim, vou contar como que eu comecei a história do Elisarov, né? Eu já tinha tentado montar, né? Por trabalhar em faculdade, vem muita complicação. A gente atende casos já operados, né? E o tutor vê como uma facilidade financeira, onde ele já gastou dinheiro em outros lugares, vão numa faculdade. Então, quem trabalha em faculdade sabe que a gente recebe muita complicação, né? E aí eu via que eu não ia conseguir resolver aquilo com os métodos tradicionais. Convencionais, né? É, que é placa. Sistema O, né? É, o sistema O, né? O que a gente mais usa, né? A síntese interna, né? E, naquele caso, junto com isso, eu comecei o meu mestrado no HC, né? No Hospital das Clínicas. Aí, então, eu via, assim, no grupo de reconstrução, lá, que, assim, via muito caso. Eu tinha já tentado fazer, tinha dado errado, demorou muito, tal. Eu falei, eu vi que tinha um curso lá de Lizarovia. Eu entrei, me candidato, eu era o único veterinário que fiz aquele curso. Aprendi o método deles, né? Porque eu via eles fazerem, vi que era mais simples a montagem deles. Fui atrás do método, né? Do CODE, do Paulo Reis e do Gaiarsa. Fiz o curso deles completo. Convenci eles a fazerem pra veterinária, trazer, né? Uma metodologia lá do HC, né? Da USP. Das clínicas humanas, né? Então, o humano, o mesmo sistema que é utilizado de montagem pra medicina humana, é utilizado pra veterinária. E aí, eu consegui, eles... A gente fez um curso, né? É super difícil conseguir trazer o CODE, principalmente. Quem conhece o CODE sabe a rotina de cursos que ele tem, né? Ele é da ONU, na humana. E aí, assim, o salto foi grande, porque ficou muito mais fácil de fazer, né? Pela sequência certa, correta. Então, uma vez que você pega a intimidade com o aparelho e a versatilidade que tem o Nizarov, né? Que eu posso fazer tanto fratura, quanto desvio, quanto transporte ósseo, né? Acho que é o único sistema que consegue isso. Que foi desenvolvido lá, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Pelo russo, né? Então, hoje, assim... Eu faço bastante, né? Eu e o Diogo, a gente sempre tenta fazer... O Nizarov é um sistema que é bom fazer com mais um que entende, né? É sempre bom fazer em dois, pelo menos, porque tem aquela visão que a gente tem que posicionar o aparelho, né? Pra quem não sabe, o Nizarov é aquela gaiola que a gente vê nos motoqueiros, né? Quando sofre acidente, então... Ela é bastante utilizada na medicina humana. Então, a gente precisa centralizar. Então, é sempre bom ver de ângulos diferentes. Duas pessoas que estão sabendo o que estão fazendo, né? Tive a oportunidade de fazer esse curso aqui. Fica mais rápido, né? A montagem fica... Pra quem já tentou fazer, isso que eu escuto... Putz, eu tentei fazer e demorei quatro horas pra fazer. Sim. Uma vez que você aprende o método, entra com ele montado, a sequência dos fios... Você cai pela... Mais que a metade do tempo de aplicação. E uma coisa que ele perguntou também, que é bom deixar claro... O Nizarov, na fratura simples, né? Vamos dizer assim, numa fratura inicial, num primeiro trauma, não teve nenhuma intervenção cirúrgica... Você pode utilizar o Nizarov e ele é bem-vindo. É, legal. Em muitos dos casos, ele é bem-vindo. Não só pra corrigir um erro... Uma complicação. Ou uma complicação. Então, você pode utilizar ele como uma primeira opção. E ele sempre é bem-vindo por conta dessa versatilidade. Principalmente, né? Onde... Assim, mas isso aí é uma conduta do... De cada profissional, né? Sim, é. O que os outros vão fazer, né? Mas algumas fraturas de rádio e una, que a gente vê que mesmo acertando a placa, complica. Você tem que dinamizar, você tem que rezar pra eu ter um calo sadio. Se no início você consegue já usar um circular, uma vez que você tira ele, o calo é excelente, né? E você se livra daquela placa, né? Você não é um paciente que você tem que ficar com medo do stress protection lá, tal, pode reabsorver o osso. Então, ele pode ser usado de início. É que passa por um filtro, né? Você tem um filtro que é o animal colaborativo, um tutor colaborativo. Você tem uma... Quem... Mesmo que seria um fixador externo normal, linear, né? Então, se ele passa por esse filtro, né? Que tem que ter, quando vai trabalhar com fixador, ele pode ser usado já de início, né? E o ponto-chave ali do Elisarov, né? Não é só montar, deixar a estrutura cirúrgica pronta, né? Mas o pós-cirúrgico também é um ponto importante, né? Sim. Tanto no cão quanto no gato. Isso. Como que vocês trabalham, assim, com essa conscientização do tutor? Quais são os cuidados que o tutor tem que ter após a cirurgia? É, é assim. Você precisa deixar muito claro esse pós-operatório. A excelência que você falou é perfeita. Porque, na maioria das vezes, a gente trabalha com casos que vão ficar 4 meses, 6 meses o circular no animal, né? E você tem que fazer uma entrevista mesmo. Além de uma consulta, você precisa pôr os seus termos pro tutor também. Porque, ó, eu vou colocar. Muitas vezes, Rodrigo, eles veem meio traumatizados, o tutor. Porque se a gente pega a complicação, às vezes de 2, 3 cirurgias já. Entendo. E você vai pôr mais no sistema. Então, ele tem que saber que vai ter retorno, a manutenção, né? Limpeza. Limpeza, você tem um acompanhamento intensivo, né? Pra poder salvar a pata, né? Então, é um filtro. Teve casos que eu não coloquei, porque eu vi que o tutor não ia seguir. As regras. As regras. É, e aí você pode ser culpado de ainda um sucesso, né? Então, você tem que pegar. Deixar bem claro, né? Deixar bem claro. É, assim, uma conversa bem franca, assim, né? Sim. E após o Elisarov, vamos pensar no seguinte. É a última alternativa, o Elisarov, ortopédica. É, muitas vezes é. É, a última. Porque, pode falar. O equipamento, ele permite, né? O anel, por ele ser fino, ele permite a gente colocar dois fios num fragmento muito pequeno. Né? Então, ele dá uma... A gente não precisa de muito osso, muito estoque osso pra poder trabalhar e implementar essa técnica. Então, por isso que, muitas das vezes, é a última, às vezes, a última opção, né? É, porque você tá entrando num ambiente problemático, né? Você tá no osso já não rígido, né? Bem, pelo contrário, você já tá com uma... Às vezes, fogo de infecção. Isso, uma osteomielite. Você já tem um ambiente ali, é bem complicado. Quase, assim, há um tempo atrás, seria, com certeza, amputado, né? Os casos de falha óssea, né? Então, o circular, a proporção que ele tem de você ver aquele tamanho por fora, é o contrário, é o tanto de dano que ele causa no osso, assim. Porque são fios, se você pensar num animal, no Rottweiler, né? De 60 quilos, o fio que vai estabilizar o osso é um fio de Kirchner de 1.8, assim. É menor que a carga de uma caneta, assim. Então, o dano ao osso é mínimo, né? Não tem nada menor que isso que você pode usar pra estabilizar, né? Porque tem todo o mecanismo de tensão e tal. Então, é... Sem dúvida, um sistema pra isso é o melhor, né? Não tem jeito. E eu vejo também, né? Que essa questão do tutor é o ponto-chave, né? É. É, porque ele tem que aderir ao tratamento ali, ter a vontade de ter o cuidado de limpar, porque não é simplesmente como uma placa, né? Que normalmente o que a maioria dos estopedistas acabam colocando. Porque se colocou a placa, cicatrizou a pele ali, tirou os pontos, daí não tem mais nenhum cuidado. O doutor fica tranquilo. Agora, se a gente já vai colocar um fixador externo, um Elisarov, vai precisar ter o cuidado, vai precisar manter, muitas das vezes, essa pata um pouco que seja enfaixada, não com uma proteção muito grande, mas também pra não bater na outra pata do animal, não machucar a outra pata por conta dos fios, né? Que às vezes acaba... Pode machucar, tem que usar o colar. E às vezes, esse tratamento que a gente tá fazendo com o Elisarov é um tratamento, como o Antônio falou, é um tratamento a longo prazo, muitas das vezes, porque a complicação ali já tá grande. A gente tem que fazer, né? Com que a gente proteja aquela pata pra que não tenha um parafuso se solte, ou um fio acabar rompendo, né? Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. E o doutor tem que estar ciente, né? Desses cuidados durante esse tratamento, às vezes, quatro meses, às vezes, seis meses, com esse tratamento com esse aparelho. Então, é importante, extremamente importante de saber, né? Desses cuidados que precisa ter. E eu vi que recentemente você deu um curso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Com outros ortopedistas, né? Que já operam lá na região. E que em breve você também fará um curso aqui na região, né? Em outubro. Isso. Em São Paulo vai ter o curso em outubro, né? Exato. Em outubro a gente vai lançar o curso, né? Daqui a pouco já vai estar acertando detalhes do hotel. É um curso de três dias, né? É uma experiência mesmo, né? A gente fica... São quase 12 exercícios que a gente faz no curso, né? A gente tem... Quem fez esse último curso pode relatar que é um curso quase 100% prático mesmo, né? Porque interessa no curso a gente mostrar o tanto de versatilidade que tem o Olizarov, né? São muitas peças, né? Cada vez que você fica mais experiente, você sabe utilizar a peça, né? De uma maneira diferente, né? Então você tem placas torcidas, placas reta. Então a curva de aprendizado é longa. Então por isso que no curso a gente tem muitos exercícios, né? Cada montagem diferente, né? Pra gente... Pra quem vai futuramente aplicar, saber fazer. Porque a graça do circular é essa. Você pode... Tendo a técnica, né? E os conceitos, você pode criar o aparelho, né? Não é uma coisa... Tem um padrão pré-determinado, né? Vai. Eu uso placas sempre. Nunca falo mal dos outros sistemas, né? Mas assim, você acaba fazendo sempre um padrãozinho, né? Pra quem gosta de... Inovar, né? É. De pensar como que eu vou montar esse caso, é diferente e tal. E até mesmo pra pessoas que... Ortopedistas que estão recebendo muitos casos de complicações de outros colegas. Então é importante que se ele tá recebendo esses casos, né? De complicações de outros colegas, é importante que ele faça esse curso. Porque é uma ferramenta a mais que ele vai ter pra poder solucionar aquele problema. E o curso ele é voltado em peças sintéticas? Ou ele também é feito ali na questão dos cadáveres? É misto, né? A gente faz a base com o plástico, né? Pra gente ter ali a montagem... Toda a visão anatômica, né? Fica mais fácil. É, a visão anatômica, como que você monta... O posicionamento do osso, né? É, você vai gradualmente ensinando, né? Isso. E aí depois falta pra gente um entendimento da anatomia, como que encaixar, né? Então aí entram os animais, os cadáveres na última parte do curso. Faz acompanhamento com raio-x pra ver quem que montou direitinho, né? Porque os fios sempre passam no limite, articulares, né? Pra fazer... Então é um curso que acaba sendo tanto o plástico quanto o cadáver, né? É bem interessante, né? Porque o aluno ele consegue ter essa vivência, essa experiência de ver tanto no 2D, né? Ali, e também 3D pra que você analise onde que tá a angulação, onde que foi perfurado, né? E você comentou também dessa possibilidade de criar novas técnicas também, né? Ali da angulação, de como que faz, a espessura... É, você tem montagens, né? Montagens. O método é o método da USP. Eu aprendi com o Kodi, né? Com o Paulo, com o Guilherme. E aí eu trouxe... Eles trouxeram pra veterinária, né? Então o método é igual o curso humano que me foi permitido. Isso daí... Qualquer um pode usar, não é? Uma coisa minha, não tem patente. Isso aí fica... Sim, o conhecimento ele é compartilhado, né? Quanto melhor a pessoa espalhar, melhor, né? Sim, é melhor. Quanto mais espalhar, quanto mais pessoas souberem, melhor. A gente vai ter a possibilidade de ajudar mais animais. E é um sistema. Então, vamos dizer assim, o Seguiu A, B, C... Tem toda uma ordem. Mas a gente pode montar o equipamento de outras maneiras, de diversas maneiras. Mas a ordem que você coloca num paciente tem que seguir uma ordem correta. Pra que ele seja aplicado de maneira efetiva. E o curso, ele vai trazer isso na prática. Você vai colocar, vai fazer várias e várias vezes. Até você chegar cansado de você não conseguir mais segurar a porquinha ali pra poder apertar o... Sai com a mão furada. É, sai com a mão furada com os fios, né? Às vezes acaba cortando. É, ou aprende ou aprende. E o que eu tava comentando ali com o pessoal também aqui nos bastidores, né? A questão do network, né? Como é importante você conhecer pessoas, é porque não é somente a técnica, né? E quando você faz esses cursos que você vai, conhece, fica no hotel, conhece outro colega, é muito importante porque você encurta o caminho, né? Você vai encontrar pessoas com vários níveis de conhecimento e em várias cidades. Isso. E também tem uma troca de experiência. Nossa, tô com esse caso aqui. Será que... Nossa, agora que eu aprendi essa técnica, essa montagem. Nossa, acho que eu vou usar nesse meu paciente. E isso é conversão. A turma do Lizarov acaba se juntando, assim, porque é uma... Você vê que o cara que gosta mesmo, a gente acaba até se conhecendo mais, assim. Você acaba aí... Você gosta de compartilhar, porque você aprende também, né? Sim. Então você vê, pô, o cara ali conseguiu um transporte ósseo que eu nunca consegui, né? Como você fez essa distração, você vai entendendo, você fica feliz com o sucesso do outro para você absorver... Porque algumas coisas são poucos trabalhos na veterinária, né? Quando você pesquisa em humano, tem muito, né? Uma coisa extremamente consolidada. Na veterinária, quando você tenta procurar algum trabalho... É muito específico, né? Você encontra muita coisa de quem para para relatar, né? Então eu achei lá de Botucatu, tem trabalho. Então a gente acaba pegando dela, mas tenho certeza que muita coisa ela não passa também, porque já fez, já relatou, né? Eu mesmo estava conversando com o Diogo hoje, né? A gente falando sobre os casos que a gente opera. A gente tem muita complicação de ter PLO. Que acaba não relatando, né? Você não relata. Para poder passar essa experiência para os colegas, né? É, precisa. Pô, eu tenho, assim, a modéstia à parte, uns casos bem interessantes, né? Para escrever, né? E você não para, porque, assim, a gente quer da rotina, né? A gente não consegue... É perfil, né? Sim. Assim, tem gente que adora sentar, escrever. Tem, assim, essa afinidade. Infelizmente, eu não tenho, assim. É mais do hands-on, né? Também, por conta dessa versatilidade, a gente consegue falar, Nossa, ele postou ali, né? Ou mandou as imagens de um Elisarov que fez. Nossa, essa montagem é diferente. Eu não tinha pensado em colocar essa pecinha aqui. Sim. Então, tem tudo isso. Tem como a... Vamos dizer assim, o range ali de montagem é muito grande. Então, você vê, você fala, nossa, nunca pensei nisso. Pode ser que eu use no próximo. Então, você vai trocando essa experiência. A pessoa fala, ó, fiz aqui, mas não deu certo. É. Estou usando isso aqui com esse paciente. É, assim, projetos tem meios de jogo de divulgação. A gente ainda não está soltando, mas vai vir coisa boa aí de projetos sobre isso. Legal. De documentar e... E compartilhar, né? É, compartilhar. Outra coisa que a gente tem lá em São Paulo, que é um núcleo de reconstrução óssea. A gente já está, né, finalizando isso. Um lugar que a gente só vai receber caso de complicações. Porque lá vai ter... Eu trabalho bastante com 3D, então vai ter impressora para a gente pegar com tomo, já fazer uma antes. Um planejamento, né? É, trabalho com shockwave, que é um tipo de sistema interessante para melhorar a consolidação. É, infectologia, né? Então, porque a maioria dos casos tem ali o seu... Sua bactéria ali já das brabas. Então, para saber trabalhar com infecção. Enxertia, né? É muito comum, não, mano, né? Eu acompanho uma pesquisa do Gaiarsa lá no HC, sobre enxertia, enxerto biovidro, né? Então, assim, é um lugar dedicado, né? Que faz parte da Somavete, para só atender a complicação, porque está vindo muita. E a gente sabe que a fisioterapia também é um conjunto. Não é só o circular, o circular é 50% da história, né? Para mesmo não oputar, entendeu? E a gente consegue. Se a gente consegue chegar no tempo certo, a gente salva. Legal. E vocês viajam bastante, né? Eu acompanho a rotina de vocês, não só no Vale do Paraíba, né? Mas aqui, São José dos Campos, o Litoral Norte, o Batuba. A gente tem ido com bastante frequência para essa região do litoral. E as clínicas também podem entrar em contato com vocês, né? De outras cidades, para que seja realizado esse serviço, né? É. Eu até estava falando com o pessoal do curso, né? Assim, que foi no Mato Grosso do Sul, né? Que a gente acaba sendo uma... São Paulo é enorme, né? Sim. A gente já tem... O Diogo, né? Muito... Eu já tento dar uma... Você conhece, né? Já estou meio cansado, dá um velho cansado. Aí a gente vai para o Batuba fazer as coisas. Para outras cidades, né? Tem que ir, né? O boletão da escola chega. Então, ele tem que pagar, né? Mas o... Pai, quem... Quando você se torna uma referência, né? Não que eu seja... Eu estou... Expondo aí a casa do Lizarov e tal. Ele ando, né? Mas uma vez você vira, começa a chegar, né? Então, às vezes a pessoa lá não... Não receber do Brasil inteiro, né? Você vira uma referência em cada polo, com certeza vai chegar para você os casos, né? A gente aqui em São Paulo, a gente trabalha, graças a Deus, trabalha bastante, né? Na região do Vale, em São Paulo. É, aqui na região em São Paulo, aqui no Vale, ou até mesmo no litoral, quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso Instagram, Equipe São Mavete. Tem também o Instagram do Antônio. É, hoje a gente trabalha muito para o Instagram, né? É, acho que é uma forma mais fácil de acesso, né? Se alguma clínica tiver interesse em entrar em contato com a gente... Você vai pôr na edição? A gente coloca na edição. Isso, colocar o arroba aí para vocês, para vocês entrarem em contato com a gente, caso tenha algum caso, querer discutir se é viável a gente colocar o Elisarov ou não, discutir o caso, se tem uma possibilidade, daí a gente conversa, dependendo do... igual o Antônio falou. Então, pode entrar em contato com a gente, a gente vai discutindo os casos, fechando o orçamento, deixando tudo alinhadinho, a gente vai para qualquer lugar. Então, tá bom. E não é só o Elisarov, né? É, é só o Elisarov, é. Tem a TPL-O, tem as fraturas, né? Tem a TPL-O, eu garanto que é bem mais tranquilo. Legal. Nós faremos em breve, né, uma cirurgia de cervical, né? Paciente que a gente já fez todo o planejamento cirúrgico, a gente já fez tomografia, né? Já fechou o diagnóstico. Então, é importante a gente falar para as pessoas que existem outros serviços dentro da ortopedia. Sim, sim. É, a neurologia, eu passei a bola. É. O jogo que tem assumido. A gente está fazendo também cirurgias, né, que a gente, na coluna ali em geral, então, as compressões, né, que normalmente acabam tendo a extrusão de disco. Então, a gente acaba fazendo esse serviço também. Ótimo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Veterinária 3060. É um prazer recebê-los, para a gente sempre conversar e trazer a informação para o pessoal que está em casa. Bom, obrigado a você pelo convite. Foi uma honra. Estava ansioso para a minha vez. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez aqui. Estar presente aqui, poder contribuir com o canal aqui. E espero que a próxima vez a gente consiga trazer alguns casos, mostrar algumas fotos, vídeos, recuperações, para a gente ver, né? A gente às vezes fala aqui, ah, Alizarov, às vezes a pessoa não teve vivência, não viu nem às vezes uma pessoa com essa gaiola. Então, é legal a gente ter, às vezes, algumas imagens para poder ilustrar melhor e passar esse conhecimento aí. Legal. Muito obrigado. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto